Eu vou-me embora que hoje a noite tem fandango Disse o rapaz diante do seu velho pai Galdério Grosso que ensinará-lhe o ditado Gaúcho macho toma tiro mas não cai Desde pequeno um guri muito arteiro Quando apanhava não se punha a chorar Não vão chorar Dizia o rapaz Não se atreva Respondia-lhe o pai Naquela noite em meio a todo aquele baile Esse rapaz quase tombou pelo salão Ao ver a prenda que outro dia fora sua Em outros braços machucando um coração Ele iria empunhar a sua daga Mas prefiro voltar pra casa com seu bai Ele iria bem devagar E se pousa chorar Na frente do pai Ali vá lá Quem te faz chorar? Quem te faz sofrer estas lágrimas? Deixe o que você tem a dor maior A que deveria ter Pois este solo não é doido E coração de um homem merece E morri Woo E o rapaz então saiu na madrugada Jurando ao pai que pudessem escutar Nesta chinoca não valem as minhas lágrimas E tem a terra da sola desta porta E eu te prometo pai que por esta vergonha Tu não mais haverá de mim irá chorar Então o tempo foi passando e mudando E o rapaz não mais era só um rapaz E eu tinha de bastante ventanear É que ocorreu o velório de seu pai Estava toda cidadezinha E aquela mesma mulher de tempos atrás Ah, todos a chorar Menos um rapaz que ao seu partiu A mulher tornou em seu rosto a expressão de enormim vazio E uma lágrima Uma lágrima Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah E aí